As operações de combate aos incêndios florestais na região dos Lagos do Iguaçu receberam reforços na logística de combate e a chegada da chuva trouxe alívio para toda a região. Tenente-Coronel Araújo, comandante do 4º Grupamento de Incêndios, que está na região pessoalmente, destacou os avanços das últimas horas de combate. Após a precipitação, a chuva de ontem diminuiu bastante os focos de incêndio. Neste momento, as equipes de bombeiro estão em terra, fazendo a eliminação daqueles focos que restaram, principalmente nos troncos de árvores, nas áreas de reserva nós temos uma mata mais densa, troncos de árvores que estão queimando e com o vento, esses pontos quentes podem gerar novos incêndios. Então, estamos eliminando por terra, também paralelamente a esse trabalho, tem um trabalho aéreo com a aeronave da Polícia Militar do Estado do Paraná. Fizemos o reconhecimento e também fazendo a eliminação com o L-balde, é um balde que capta a água do lago e jogamos nesses pontos quentes. Então, nós trabalhamos com a máxima segurança de eliminar todos os pontos quentes para não termos o retorno do incêndio. As perdas ocorridas na fauna e flora são inestimáveis. Estima-se que mais de 600 hectares de florestas foram destruídos pelo fogo. O tenente-coronel Gerson Zocchi, da Casa Civil, destacou a estrutura colocada à disposição da operação de combate aos incêndios florestais. Afirmou também que haverá investigação para apurar a eventual origem criminosa dos incêndios. Estamos aqui em Quedas do Iguaçu hoje para também ajudar na coordenação desses trabalhos, na união dos esforços entre todos os atores que fazem parte do combate a essa tragédia ambiental que está ocorrendo aqui em Quedas, que está sendo colocado todos os esforços do Governo do Estado, através das suas estruturas de segurança pública, principalmente, no combate ao controle e eliminação dos focos de incêndio na região onde está ocorrendo esse incêndio ambiental, que é uma área que pertence ao Ícara, que é contígua ao lago da usina de Salto Osório. Então, o Governo do Estado está fazendo o seu papel, a Prefeitura Municipal aqui apoiando firmemente também com a sua guarnição local de bombeiros. E creio que nos próximos dias isso estará plenamente resolvido. E temos também um trabalho de investigação que será levado a efeito por parte da Polícia Judiciária. Nós temos contato também com a Polícia Federal, que já instaurou um inquérito policial, para apurar eventuais responsabilidades, se o incêndio foi por razões naturais ou foi provocado, mesmo que de forma culposa, por agente humano. Então, toda essa situação está sendo apurada, mas o foco principal nesse momento é o controle e o combate aos incêndios para que não cause mais danos do que já causou na questão ambiental aqui envolvendo essa situação. A chuva trouxe o alívio e possibilitou o controle dos focos de incêndio. Agora é aguardar que a Mãe Natureza, com sua força restauradora, recupere os prejuízos ambientais provocados pelo fogo, que ardeu mais de 15 dias em toda a região. A Mãe Natureza, com sua força de incêndio,